Que só queria se casar E a maldade de uma rainha traiçoeira Que tudo queria acabar Mas vamos poupar No princípio vamos começar Não, no princípio nós vamos terminar Calado? Essa história é eu que vou falar E eu que não vou falar Página 23 É por aqui que vamos começar Vamos, vamos, mãe Já estou pesada e não faz hora de me casar Calma, minha filha Não, 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 não Na verdade essa manhã Donde é Dino de São João